Programa Diálogo com Edbo Bernardes. Apoio! Valorap, Auditoria, Contabilidade, Consultoria Tributária e Financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Moussecake, venha reconhecer Unidade Tatiaia. Olá, estamos iniciando mais um Diálogo. Estamos recebendo a gentilezíssima figura do vice-presidente nacional do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Mas eu quero começar a fazer uma pergunta para o senhor, vice-presidente do PDT. Quem vai ser o próximo presidente do Brasil e não do PDT? Um abraço a você, Edmo Bernardes. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de cumprimentar toda a gente querida, brasileiras, trabalhadores, gente de grande valor, não só de Ribeirão Preto, mas de toda essa imensa região onde pulsa um Brasil, porque eu tenho grande afeto, grande admiração e grande respeito, além de muita gratidão também, porque sempre sou recebido com muito carinho. Eu quero ser eu o próximo presidente do Brasil, porque acredito francamente que eu, nesse momento, tenho a condição de entregar um país pacificado, pacificado, reconciliado, encerrando esse conflito radicalizado, odiento, de duas figuras que não representam nada, senão esse ódio que está levando a nossa nação a uma situação de crise social, econômica e política a mais grave da história. Não quero ser porque tem um apetite pessoal. Eu acumulei uma experiência de cargos públicos, nunca respondi por nenhum tipo de corrupção na vida, já tendo sido ministro da Fazenda, administrei a economia do Brasil, ajudei a fazer o plano real, governei o oitavo estado brasileiro com o melhor índice de aprovação do país, governei a quinta cidade do Brasil com o melhor índice de aprovação do país, tenho um projeto que eu tenho amadurecido, consultando o mundo empresarial, o mundo dos trabalhadores, o mundo acadêmico, a comunidade internacional, e acima de tudo eu tenho muito amor, uma paixão muito grande, porque entreguei minha vida a essa vocação que eu escolhi. Não tenho nenhum apetite por dinheiro, não tenho empresa, não sou sócio de ninguém, enfim, estou pronto para servir ao Brasil como seu presidente. E você falou num detalhe aí que eu ia entrar na sequência, muito obrigado, até te agradeço, porque há que se reparar uma falta de informação na história, porque o ministro da Fazenda, do ex-presidente Itamar Franco, quando foi concebido o plano real, para quem lembra, de 1992, o ministro da Fazenda chamava-se Ciro Ferreira Gomes. Então isso deve ser reparado, porque tudo é atribuído ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique, em busca da reeleição, trabalhou de forma profissional, contratou agência de publicidade e criou essa imensa lavagem cerebral no Brasil. Não que ele não tivesse valor. O Fernando Henrique tem o seu valor e não seria eu a destratá-lo. Porém, de fato, quem bancou o risco político de enfrentar 25 anos de inflação altíssima e que criou fortunas imensas na especulação, foi o presidente Itamar Franco. E eu tive a honra de servi-lo como seu ministro da Fazenda, numa hora crítica de consolidação do plano real. E os números que eu trago para apresentar a minha experiência ao povo brasileiro são números muito importantes. Comparado com o que nós temos hoje, dá para ver que o Brasil pode ser diferente. O desemprego se aproximou de apenas 4% contra 15% quase que temos hoje, 14,6% de desemprego. O país estava crescendo a mais de 5% ao ano. Faz uma década que o Brasil não cresce em nada. Ainda hoje sai a notícia de que, mesmo com a vacinação, mesmo com alguma retomada da atividade econômica, o Brasil decresceu a economia porque, enfim, esse modelo econômico destruiu a economia brasileira. Só em Ribeirão Preto, eu estava estudando, como eu sempre faço, estudando com detalhes, nós assistimos um processo de desindustrialização e de fechamento de empresas que é um dos epicentros da economia brasileira, o jante interior de São Paulo. E não escapa ninguém. É impressionante. O Brasil fechou quase 40 mil indústrias da tragédia do PT para cá. E isso, enfim, explica por que 54 anos depois a Ford foi embora. E a minha experiência é essa. Eu já vi o Brasil crescendo, as contas arruinadas do país. Naquela data, eu produzi um superávit de mais de 5% do PIB. Ou seja, parece assim uma fantasia de um outro planeta quando a gente compara o Brasil que nós tivemos a oportunidade de administrar com esse Brasil que está sendo destruído hoje. Desde 2011, você não exerce nenhum cargo público, nem Câmara, nem Senado, nem Governador, nem Deputado Estadual, absolutamente nada. Você, não tentindo para exercer essa função, não quis mais. O que aconteceu que o sigo saiu do Legislativo? Olha, eu não acho que a política deva ser meio de vida, Edmo. Isso é uma característica minha. Por exemplo, quando eu fui o mais jovem prefeito de Fortaleza, mal tinha enterado 30 anos quando assumi a prefeitura. Depois fui o mais jovem governador do país, com 32 anos. Fui o mais jovem ministro da Fazenda da História do Brasil, mal tinha enterado 36 anos. E com esse sucesso inteiro, eu resolvi parar. Aceitei um convite e fui ser pesquisador visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, no alto exílio, porque eu considero que quando você tem um apetite pelo carreirismo político, você acaba se corrompendo. E eu, então, nunca quis fazer da política meio de vida. E aí, depois, eu fui candidato a deputado federal uma vez. A generosidade do povo me fez o deputado federal mais votado do Brasil. Por favor, ninguém me entenda mal que eu esteja aqui me exibindo. Eu apenas estou apresentando o meu currículo, porque eu acho que a gente deve ter humildade para se apresentar para aquela população que está hoje tão machucada e descrente da política. Então, eu fui o deputado federal mais votado do Brasil e foi a pior experiência da minha vida, porque eu entrei na Câmara Federal, cheio de ideias, cheio de projetos, com essa experiência inteira. E quando eu vi aquilo ali, meu irmão, a seleção ali, as avessas, esse mesmo centrão que estava dando as cartas aí era o que dava as cartas já lá atrás com o Lula. Percebe? É a mesma gente. E a gente passa ali o dia inteirinho com a gravata amarrada do pescoço e não dá um dia de serviço à nação. É só picaretagem. Não que não tenha gente boa, tem muita gente boa. Mas, infelizmente, quem manda, quem dá as cartas é o inverso. Quanto mais picareta e mais despreparado, eu tive esse azar. Aí eu resolvi, quer saber, eu não vou ficar procurando mandato por mandato e não devolver para o povo aquilo que o povo me dá de confiança. Eu não tenho vocação para isso. Mas parlamento eu gosto. Eu fui deputado estadual, assumi a prefeitura com 30 anos, mas eu já tinha sido deputado estadual duas vezes. Numa delas, deputado de oposição, e na outra, deputado líder de um governo extremamente competente, que foi o governo do Tasso Gereissati, aqui no Ceará. Então, eu gosto do parlamento, mas esse parlamento, o jeito que está desenhado no Brasil, só prestigia picareta e competente. Quando você fala em picareta, que você ficou chateado com o que você viu, com o que você quer lá, é certeza, porque nós vamos falar daqui a pouco tanto do presidente Lula quanto do presidente Bolsonaro. Mas eles vão chegar, e vocês vão falar assim, escuta, vem cá, você foi ministro da integração nacional do governo do Lula, você fez aquela transposição lá do Rio São Francisco, existem indícios de corrupção naquela agenda que foi feita pelo governo do PT, e isso vai cair no seu ombro, com certeza. E o que a gente fala para o nosso eleitor? Pode ficar tranquilo, na minha história, nunca houve uma acusação sequer de corrupção, nunca, nem para ser absolvido. É uma coisa que eu não precisaria dizer, mas nesse país, o exemplo é o que vale. Então, Edwin, deixa eu lhe dizer, eu fui deputado, prefeito, governador, ministro duas vezes, nunca respondi por nenhuma acusação de corrupção, nem sequer para ser absolvido. Agora, é fato que no primeiro mandato do Lula, eu tendo sido candidato a presidente, eu tenho que lembrar as pessoas, eu fui candidato a presidente da República em 2002, portanto, eu não sou do PT e não sou Lula, mas eu perdi a eleição, eu fiquei ali no terceiro lugar, no quarto lugar, na verdade, pertinho do garotinho e o Lula, eu apoiei porque o outro lado era pior do que o Lula, e isso é a vida de um país como o nosso, você às vezes tem que escolher o menos ruim no segundo turno, mas eu tenho o direito de dizer que a minha coerência é que eu próprio fui ali por sacrifício, em condições absolutamente desiguais, disputei, apresentei um projeto, tenho uma vida limpa, e aí quando acabou que eu apoiei o Lula no segundo turno, ele me faz um apelo absolutamente grande, generoso, para que eu viesse ajudar, porque ele não tinha nenhuma experiência de governo, ele não tinha administrado nada, e eu então me senti meio constrangido a aceitar esse convite, fui na condição realmente de fazer as coisas do jeito que eu, que é o meu estilo de fazer, dou um exemplo para você, cartão corporativo, sabe o que é cartão corporativo? É um cartão de crédito que os ministros ganham quando assumem o poder para gastar com qualquer coisa, com vinho, com cerveja, com o seu... Sigiloso. E o Bolsonaro botou sigilo em cima, eu quando assumi o ministério, recusei o cartão corporativo, percebe? São coisas práticas, eu não aceitei nomeação de nenhum picareta no ministério, pelo contrário disso, Lula, a escolha embação é tão grande no ministério que eu vou precisar fechar o ministério por 90 dias. E assim eu fiz, fechei o ministério por 90 dias, proibi de gastar, passei o pente fino em tudo, botei gente na cadeia, apontei para o ministério público, diabo. E aí tirei do papel o projeto de transposição de São Francisco. Quando, enfim, deu-se o escândalo do mensalão, eu comecei a perceber ali que a barca era furada. E aí eu não aceitei mais ser ministro. Saí, fui candidato a deputado federal, como eu lhe contei, e não aceitei mais ser ministro. Só para você ter uma ideia, os primeiros movimentos da obra do São Francisco, eu contratei o Exército Brasileiro. Para não ter perigo de acontecer qualquer tipo de falcatrua, eu contratei o Exército Brasileiro, fiz um convênio com o Exército Brasileiro para fazer as duas tomadas d'água do Eixo Norte e do Eixo Leste. Ou seja, pode me criticar à vontade, porque é normal que a gente, estando na vida pública, se critique, há muita contradição na vida pública, mas, sob o ponto de vista moral, eu posso garantir a qualquer brasileiro que eu nunca respondi por nenhuma acusação de corrupção, na vida. Isso é fácil de olhar no Google. Siglo, você que é de 57... Agora, deixa eu explicar para você. Quando eu saí, o Lula nomeou sabe quem para o Ministério? Gedel Vieira Lima. O povo de Ribeirão Preto e da região talvez não lembre, mas eu vou lembrar. Sabe aquela fotografia daquele monte de mala cheia de dinheiro? Pois bem, aquelas malas cheias de dinheiro é do Gedel Vieira Lima que o Lula nomeou para o Ministério da Integração Nacional e a Dilma nomeou vice-presidente da Caixa Econômica. Aí você diz, ah, mas o Lula não sabia? Tá bom. Pois bem, nesta viagem que o Lula fez ao Nordeste foi visitar o Gedel Vieira Lima e se acertar com ele, como se acertou de novo com Renan Calheiros, como se acertou de novo com Nisso Oliveira, que são pessoas a quem o Lula loteou o governo para roubar. Isso é uma coisa muito clara. Daí o meu afastamento dessa gente. E que recentemente teve uma absolvição ele e o irmãozinho? De uma das acusações. Ele está acusado de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, peculato, diabo. Uma das acusações do tribunal é que no Brasil tem sido assim. Se você tiver um bom advogado, a impunidade é o seu prêmio. Não tem jeito, Silvio? Tem, tem jeito. É preciso dar o exemplo de cima. O que a gente não pode é contemporizar, sabe, com o presidente da República que fecha os olhos e faz da corrupção o seu mecanismo central de poder. Isso está matando a sociedade brasileira porque o jovem brasileiro hoje não quer mais acreditar na política. E a política é a linguagem da democracia. E aí veja o que está acontecendo. O país se desastrando socialmente, economicamente, moralmente. Do seu ponto de vista internacional, o Brasil hoje virou um marginal internacional. A depredação da Amazônia é o maior da história. E a juventude simplesmente não quer participar da política porque considera que a política é um ambiente de sujeira, de imundície. Se a gente não responder a isso com exemplo, um exemplo, nós simplesmente estamos numa crise talvez sem sair. Eu vou chamar um intervalo rapidinho e nós já voltamos. Até já. hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. 1924 O desafio está no ar. Rádio Clube Liderança Total Lembra daquela festa onde você foi que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que depois da festa teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Música Voltamos a apresentar Diálogo Apoio Valorap Acirpe Mousse Cake Estamos de volta com o segundo bloco recebendo o pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes. Ciro, você falou que você fez uma limpeza no Ministério quando você pegou o Ministério da Integração Nacional. E por que não fizeram uma limpeza no Ministério da Saúde agora? Que está vindo aí o Ministério da Saúde, olha o que gato, rato, barata, um negócio. Será que tem que mandar uma empresa de identização lá ou não? Olha, Edmo, é gravíssimo. E se a gente lembrar que o Ministério da Saúde está sob foco porque nós estamos diante de uma pandemia que matou quase 600 mil pessoas no nosso país, isso é quatro vezes a média de mortes do mundo. O Brasil está aí rivalizando com os Estados Unidos como o primeiro lugar do mundo em mortes para uma doença que tem vacina e a gente agora fica documentado nessa CPI que as pessoas estavam roubando na vacina do povo. É o fundo do fundo do poço e quando você vai olhar a gente encontra a verdadeira razão de tudo isso. É o modelo de governança política, Edmo. Porque, repare, um general do Exército da Ativa articulando com um coronel da Ativa, articulando com um cabo da PM de Minas Gerais da Ativa, com um reverendo de um culto desses aí, em um shopping center, negociando propina na vacina e agora se fica sabendo que o filho do presidente também tem conexões e quando você vai olhar as empresas, um motoboy, um motoboy saquem dinheiro em espécie, 4 milhões de reais e sua excelência o ministro do Supremo Tribunal Federal impede a CPI de investigar o motoboy. Mas, ministro... Diga. Qual o ministro? O ministro... O ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual o ministro? O ministro Nunes. Nunes? Marquê indicou. O Bolsonaro. E o... Mas, veja... E o motoboy é ligado a quê? Ao Ministério da Saúde? Da Saúde e de uma empresa que é ligada ao líder do governo Bolsonaro. Ricardo Barros. Então, veja... É o rabo do ratão que a CPI pegou. Então, repare... O motoboy deve ser uma pessoa humilde. Portanto, não temos que fazer nada em relação a ele. Apenas ele tem uma informação. Qual é a informação? Quem mandou ele tirar esse dinheiro para entregar para quem? 4 milhões de reais, meu irmão, brasileiro de Ribeirão Preto e dessa região. Você que trabalha de sol a sol, você que está pagando seus impostos, não é razoável. Então, a empresa de logística que serve ao Ministério é associada do Ricardo Barros, que é líder do Bolsonaro, mas foi vice-líder do Lula, vice-líder da Dilma, foi ministro da Saúde do Temer e foi líder do Fernando Henrique. Compreende? Olha, é o modelo econômico por um lado, destruindo a economia brasileira e o modelo de governança política. São as mesmas pessoas. O Roberto Jefferson que está preso fez o discurso de defesa do Collor na véspera do impeachment. Estava com o Collor. Depois passou o governo com o Fernando Henrique. Depois estava com o Lula. O Lula deu os Correios para o Roberto Jefferson roubar. E agora é o homem que defende o Bolsonaro. A gente precisa, pelo amor de Deus, eu estou pedindo a Deus que ilumine a minha palavra e guie a minha mão porque a gente precisa tocar no coração e na inteligência do povo brasileiro porque não adianta trocar a perfumaria. São os mesmos homens. O cara joga na ponta direita, ponta esquerda, centroavante, meio campo, goleiro e beque central para tirar aquelas bolas que vêm mais altas. Não é verdade? Exatamente isso. Mas veja, o Itamar não fez assim. O Itamar não fez assim. É possível você fazer diferente tirando o grande debate de Brasília para fazer um grande debate junto do povo. Não é possível mais que a política só exista na véspera da eleição para enganar as pessoas, prometer o que não vai se entregar diante de uma crise em que nós precisamos desesperadamente que o povo entenda o que está acontecendo e apoie, não o fulano, o Beltrano ou a Maria, mas apoie as ideias para que a gente possa chegar lá e fazer as coisas acontecerem. Ok. O Silvio, você é de 57, eu de 59, não me lembro, não me lembro em momento do país onde havia uma inflação galopante, ameaçadora, o povo está comendo menos, o povo não está comendo, existe uma insegurança alimentar, que é o meu programa da semana que vem, é o programa da insegurança alimentar, e ninguém faz nada, porque antigamente ia para a rua, quebrava açougue, supermercado, nós vamos reclamar de inflação 100% ao mês, que você lembra muito bem disso antes do seu plano real, não é verdade? Sim. E ninguém vai para a rua, o que está acontecendo com o povo? Esse é outro legado do PT, outro legado do PT, o que aconteceu durante os quatro mandatos do Lula e do petismo? Tudo que é expressão de organização do povo, de baixo para cima, os sindicatos, os gremios estudantis, as estruturas, enfim, dos intelectuais, tudo isso fazia isso que você diz, expressava o sentimento popular e protestava, pedindo, não é para fazer anarquia, não embaderno nem nada, mas pedindo providências, pressionando os políticos para tomar as decisões que mudassem o país. Eu nasci na política assim, na redemocratização, as assembleias estudantis tinham milhares de pessoas, nós tínhamos eleição direta para a UNE, milhões de estudantes brasileiros participavam, enfim, hoje a CUT não bate na porta de um sindicato, numa fábrica, por quê? Porque o Lula saiu subornando ou controlando tudo quanto é de expressão organizada da sociedade civil, de maneira que essas expressões, ao invés de falar pelo povo, trazem a propaganda do governo para o povo e perder a confiança. Então, se você tem a estudantada, eu tenho até um encontro com a presidente da UNE, eu vou refletir com ela sobre isso, nós não podemos fazer de conta, por exemplo, que não aconteceu corrupção no governo do PT, vai me perdoar, dói em mim, porque eu sei que Ribeirão Preto é onde ele nasceu e cresceu, mas o Palocci, que nós todos conhecemos bem, devolveu 100 milhões de reais. O Palocci não era um acordinho que foi feito para governar, para passar um projeto, não, o Palocci é fundador do modelo do PT de governar, devolveu 100 milhões e faz uma delação premiada, que é de fazer corar um frade de pedra em que ele conta detalhes de como é que levava saco com 30 mil reais para o Lula, pessoalmente. Veja, e agora tudo quanto é de expressão organizada entre os intelectuais, os cientistas, os artistas, não todos, naturalmente, mas as expressões todas ficam aí passando pano. Por isso que o povo não acompanha mais. Daqui a pouco vai acontecer um problema que é o povo sem liderança indo para o saque, porque a fome é verdade. Hoje, 130 milhões de brasileiros estão comendo precariamente. 130 milhões é o número oficial da PNAD, do IBGE, são pessoas que não estão comendo o suficiente, o necessário para se manter saudável. Isso num país que é o maior produtor de comida do planeta Terra. Sabe, a caristia voltou pesada. Estão destruindo até esse legado nosso de anos sem inflação. Nós estamos falando aí, Edmo, de 32% de inflação no atacado, que vai para as tarifas de energia elétrica, que vai para a gasolina, que vai, sabe, para o aluguel. Essas pessoas estão enlouquecendo. Mas o nosso ministro da Fazenda aumenta a tarifa de energia elétrica e dá um discurso dizendo, mas e daí? É o seu ministro da economia, é o meu. Pois é. E daí? Não, é o mesmo ministro que ele tem horror a pobre. Essa é uma coisa absurda, porque que você tenha problemas, mas você não tem empatia, é a característica desse governo selvagem. Não tem empatia. se você somar a quantidade de declarações em que revelam a falta de mínimo respeito ao povo, é uma coisa de chocar qualquer pessoa, mesmo os mais brutos brasileiros e insensíveis. Por isso que os ricos do Brasil também já estão de saco cheio. Porque o cara, além de fazer uma administração desastrada, de administrar um processo de privatização completamente mal cheiroso, sem nenhuma transparência, com números absolutamente esquisitos, eu posso demonstrar isso para qualquer pessoa, ele ainda debocha. É o cara que disse que a empregada não podia ir para o Disney, é o cara que disse que o filho do porteiro não pode chegar na universidade, é o cara que disse que o pobre devia comer o resto do prato exagerado da classe média. Caramba, francamente, é muita falta de respeito, é muita falta de empatia, mas é espelho do Bolsonaro. Fora a gripezinha que já passou de 580 mil mortos. E tudo mais, agora, por exemplo, o camarada quer determinar o fim do uso de máscara. Meu irmão, bota o Brasil no fim da fila da vacina, nós não chegamos a 27% ainda da população coberta com duas doses no Brasil, 27%, ou seja, falta mais de dois terços do povo de se imunizar, o povo está exausto, ninguém aguenta mais porque precisa se virar, a única saída é evitar aglomeração e usar máscara. E o cara vai entender por quê, quer determinar que não se use mais máscara. é um assassino mesmo, é uma genocida. Ciro, eu li no UOL, não lembro quem foi o comentarista, que disse o seguinte, a essa altura do campeonato, o presidente da república e seus filhos já deveriam vir a público e dizer o seguinte, a minha história financeira é essa, o 01, 02, 03, 04, isso parece, não sei o que é isso, onde tem 01, 02, chamada na escola, sei lá, 01, 02, 03, 04, e apresentar a evolução patrimonial que hoje está mais do que discutida no país e a coisa não anda. alivia isso e apresenta, como você disse, eu não tenho processo na justiça, eu não ganhei nenhum, não estou respondendo absolutamente nada. Não seria legal o presidente vir com os filhos e apresentar o patrimônio e falar, está aqui, casa de 3 milhões, casa de 6 milhões, não seria legal? Evidentemente, qualquer pessoa que tenha pudor e decência não admite que a suspeita fique assim sem responder. E o que a gente vê eles fazendo é entrando na justiça com mil recursos para impedir que a justiça esclareça. Ora, se eu for acusado, eu quero é que a justiça faça imediatamente com toda a pressa do mundo, não precisa nem pedir para o Ministério Público que eu abro logo meu sigilo bancário, fiscal e apresento a minha declaração de bens e mostro o meu telefone e tudo, porque o que é que eu quero? O que eu quero é que a minha honradez não fique sob suspeita, portanto, eu preciso que imediatamente qualquer suspeição que é normal, que na vida pública a gente vive, sendo acusado de forma mentirosa, hoje em dia se inventa esse negócio de fake news, portanto, qualquer um de nós está vulnerável a receber uma acusação falsa. Mas o que é que faz uma pessoa honrada? Pede logo a apuração. E o Bolsonaro faz o inverso e eu te explico por quê, Edmo. Ele não tem condição, o Bolsonaro é um corrupto desde sempre. Olha, é duro você dizer isso do presidente do seu país, mas deixa eu dizer, quando eu fui deputado federal, o Bolsonaro também era deputado federal. Nosso gabinete era ali uns 50 metros um do outro e de vez em quando a gente se cumprimentava ali e tal, porque ele dizia que tinha votado em mim para a presidência da república. Não sei que verdade tenha nessa declaração. Pois bem, o Bolsonaro roubava o dinheiro que tem no gabinete. Roubava o dinheiro que tem no gabinete. O que é que tem no gabinete? Gasolina. O meu gabinete gastava 600 reais por mês, o gabinete do Bolsonaro chegou a gastar 12 mil reais. Aí eu fui descobrir, eles pegavam a nota fiscal, davam 10% do valor da nota para o dono do posto e botavam o dinheiro no bolso. O Bolsonaro tinha cinco funcionários que nunca pisaram lá, uma delas é a filha desse Queiroz, que é o faz-tudo dele, que botou dinheiro na conta da primeira-dama, e assinava os recibos, o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. O Bolsonaro recebeu auxílio-moradia e tinha um apartamento dele próprio em Brasília. O Bolsonaro tem um patrimônio imobiliário de 15 milhões de reais. A maior parte disso comprado com dinheiro vivo, dinheiro em espécie. É um sinal absolutamente eloquente de que não tem origem esse dinheiro. E aí, se você imaginar que um camarada desse se apresenta para o povo brasileiro como um que vai moralizar o Brasil da corrupção do PT, é o fundo do poço. Nós estamos desastrando o nosso país. Ciro, quero te agradecer. Estou à disposição. Quero pedir para você o ano que vem, mas já, se tiver a candidatura efetivada, se tiver com tudo mais já valendo, você me dá aí esses 20, 25 minutos de novo para a gente poder voltar ao assunto e poder falar um pouco mais perto das eleições das coisas que estão acontecendo. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Edmo. Um forte abraço a toda a gente querida de Ribeirão Preto e dessa pujante região brasileira. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Valorap. Auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Acirpe. Valorize o perto, valorize o próximo. Moussecake. Venha reconhecer Unidade Tatiaia. Apoio. Apoio. uarap. adminner. Apoio. Apoio. E associate as imitithy.